Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos para mais uma mensagem diária. Louvamos a Deus porque Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, desta feita no capítulo 4, versos 5 e 6, Colossenses 4, versos 5 e 6. Mas nós vamos ter uma breve oração, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, bondade e misericórdia, obrigado a Deus porque o Senhor nos concede a tua palavra, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos exorta, nos encoraja, nos motiva, o Senhor nos dá, Senhor, o discernimento para compreender as tuas verdades. Se é assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós agradecemos. Amém. Falamos constantemente que a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é um tratado cristológico, ou seja, o maior tratado cristológico das Escrituras. E o que nós podemos, então, aferir acerca do capítulo 4 é que ele continua uma série de questões práticas acerca desta união com Cristo, desta suficiência de Cristo, desta novidade de vida, vivida com Cristo. Enfim, ele tratou das relações interpessoais, ele falou acerca da oração e agora ele fala do comportamento. E ele vai trabalhar justamente isso, como o cristão deve se portar, porque nós temos a mania de usarmos máscaras, de nos portarmos conforme os ambientes, de sermos cristãos somente aos domingos ou nas atividades da igreja. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Ou seja, portai-vos com sabedoria. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o nosso comportamento, ele deve estar sempre, constantemente, diariamente, associado ao temor a Deus. Então, devemos pensar bem naquilo que falamos, os gestos que usamos, as conversas que temos, quem nós somos para os de fora. O nosso testemunho também deve ser fundamental para os de fora. E ele deve aproveitar e usar as oportunidades. Aproveitar a oportunidade para quê? Para ser testemunho e porta-voz do Evangelho. A vossa palavra seja sempre agradável. Aqui, então, é o cristão lidar com as verdades do Evangelho e como essas verdades devem ser trazidas. Ou seja, nós devemos ter em nosso coração um sentimento apaziguador, um sentimento pacífico, um sentimento de unidade. Sabemos que o mundo é hostil ao Evangelho, mas o nosso tratamento, a nossa forma de ser com os outros, deve ser uma forma amável e não amarga. Deve ser uma forma que une e não separa. Então, perceba como é importante isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ou seja, aquela que dá sabor, aquela que dá sabor, aquela que acrescenta, aquela que conserva. Ou seja, as nossas palavras, elas devem produzir algo que, de fato, traga consistência. Ou seja, temperada com sal. Não só o sal, ele dá sabor, como ele também conserva. Para saberes como deveis responder a cada um. O nosso problema, muitas vezes, é que achamos que a forma como falamos, ela é geral para todas. E não é desta forma. Nós devemos observar como deve ser a abordagem de, muitas vezes, a de mostrar, de, muitas vezes, chamar a atenção, de falarmos certas verdades. Ou seja, a nossa palavra, ela deve estar associada. Nós devemos ter uma palavra que não fuja do Evangelho, que seja fiel ao Evangelho, mas, ao mesmo tempo, com compaixão, entendendo o limite do outro, entendendo, se colocando no lugar do outro. Este deve ser o nosso procedimento com os de fora, com compaixão, com misericórdia. Nós devemos agir desta maneira, para que o Evangelho seja glorificado. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça ser testemunho de Cristo, aonde quer que pisamos. Que nós não usemos máscaras e sempre nos disfarçamos em determinados ambientes. Precisamos ter um só Evangelho. Precisamos ser um só. E, ao mesmo tempo, a nossa palavra deve ser branda, deve ser apaziguadora, deve ser pacífica. Nós devemos, então, falar as verdades de Cristo com compaixão e com amor ao próximo. É assim que nós devemos proceder. É desta forma que nós devemos agir. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor, encerrando este momento. Pai querido, Pai de amor, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama também para vivermos uma vez de santidade. E sermos testemunho, não só para o povo de Deus, mas também para os de fora. Para aqueles que não são o teu povo. Que até mesmo estes possam reconhecer que há algo diferente em nós. Ou seja, a luz que brilha em nós, que é a luz do teu Evangelho, é a luz de Cristo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e privilégio que temos em ser instrumentos nas tuas mãos. Que possamos te glorificar aonde quer que estejamos. O que quer que façamos. Que seja tudo para o louvor da sua glória. É assim que nós oramos. Em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos.